Em nove anos após a erupção vulcânica de Xandas Caldeira, a vida regressa a esta localidade e está cada vez mais pujante com o regresso de praticamente todos os seus moradores. Porém, o aumento da construção, das construções de forma desorganizada nesta localidade, pode colocar em risco projetos que constam no plano detalhado, segundo avançou Leão Lopes, responsável do MEIA. Viver na companhia de um vulcão, a estar sujeito a perder tudo, do dia para a noite ou da noite para o dia. Mas para as famílias que vivem em Xandas Caldeiras, não importa correr este risco e não trocam este lugar por nada. O medo gerado após a erupção de 2014 foi sólido e pouca dura. Tal como o Fênix, Xandas Caldeiras renasceu das cinzas. Os moradores conhecidos pela sua resiliência não aguardaram o plano detalhado ou outras diretrizes e começaram logo a construir. Aqueles cuja moradia foi poupada pelo homem grande logo se restabeleceram. Os que não tiveram a mesma sorte, deitaram mãos à obra. Xandas Caldeiras, neste momento, dá a impressão de que é uma das zonas onde há mais construções em curso. E não tive um programa também ligado a isso, era ajudar a população, nesse retorno, a instalar de uma outra maneira. Mas a verdade é que quem que geria esse parque de licença é o poder local, é a Câmara. Pelo que me percebi, a Câmara também teve muita dificuldade no relacionamento com esse parque de licença. Porque não é fácil trabalhar com aquela população. Quando não tive um cozinha mais perto, não estava a fazer o discurso, peraí, ninguém tinha te condicionado. Mas, por exemplo, ali tem um plano, não é? Esse plano, não te respeita, porque há vários especialistas que trabalham nele. Não te podemos jurar de dia a dia, até que má população. Mas, em vez de não fazer-se casa de cima de estrada, então tem uma norma que é X metros fora de estrada, de ficar melhor e etc. Alberto Nunes, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, defende que a Câmara tem tomado medidas para evitar que as construções sejam feitas de forma descontrolada, mas é preciso um jogo de paciência. A Câmara tem estado também a dialogar com as famílias que estão aí a fazer as construções. Não é fácil, digamos assim, trabalhar com as pessoas que construíram, digamos assim, os seus pertences, os seus bens, ao longo de vários anos e em poucos dias perderam aquilo que eles construíram em vários anos. Temos que ter essa sensibilidade. A forma como nós atuamos com as pessoas de Santos Caldeira é um pouco diferente do que nós atuamos com as pessoas das outras localidades. É o que temos vindo a fazer. Há construções, sim, mas temos vindo a dialogar com eles e estão a tentar enquadrar as construções de acordo com as orientações da Câmara e das outras autoridades que têm competência sobre o território. O crescimento de construções de forma exponencial tem interferido na implementação de projetos que constam do plano de Italiado para as Santos Caldeiras, plano esse que defendia a harmonização externa das moradias, mas que Leão Lopes, responsável do MEIA, Instituto Universitário de Arte e Tecnologia e Cultura, desaconselha. Lá era uma inovação, uma inovação interessantíssima. Eram vários tipos de casa, tudo com arquitetura, assinado por arquitetos, etc., pensado, estudado de lá. Arquitetos que vão lá. Não tive um sociólogo na equipe. Arquitetos que vão falar com pessoas, entrevistas com pessoas. Pensem de vocês em casa, mas nem vocês estavam a gostar. E se fosse assim, tal, não sei o que, e bata de fazê-lo. Então, a ideia era, cada família podia escolher uma casa diferente, mas dentro daquele linguagem, assim, nunca tinha, casinha estudiou algo, para te entender. Nós nunca tínhamos autoridade de lá, não está lá como instituição académica, não é? O governo teve um programa sério, importante para lá, nessa área ali sim, mas é o que corre muito bem. Nunes não concorda e avança que a Câmara veio continuar a mobilizar parceiros de recursos para que o plano chegue a Bom Porto. Havia um número de casa identificado que o contrato abrange. Então, a empresa, se não o contrato com o Ministério das Infras e Estúrias, já começou a fazer os revestimentos. O contrato está em andamento e a falta de algumas casas, essas casas vão ser revestidas ainda. E a Câmara Municipal também já elaborou dois projetos dentro da aldeia turística rural e vamos ter financiamentos em breve e vamos dar continuidade. O Ministério das Infraestruturas continua com o seu projeto e que vai avançar com essa empresa. E a Câmara Municipal também, que está mobilizando de recursos, vai dar continuidade, paralelamente, num diálogo entre a Câmara e o Ministério, no sentido de Xandras Caldeiras, continua a ter, digamos assim, as construções com o padrão. Quanto ao novo assentamento de Bangueira, Nunes acrescentou que os lotes já identificados vão ser entregues às famílias que estão inscritas e vão receber uma quantia de 600 mil escuros para iniciar as construções.